Salve rapaziada do canal, quem fala é o senhor mesmo, Davidson Alves Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk, já deixou o like de começo, já se inscreveu no canal? Se tiver vermelhinho, inscreve, se não é inscrito ainda, demorou? E mais tarde tem vídeo novo, então já deixa o like pro YouTube te notificar Hoje a gente vai trazer uma notícia do Menor K, né mano, o Menor K que tá explodido aí Lançou uma merda com o Ticolé, você lembra do Ticolé? Eu lembro do Ticolé, Ticolé Você é louco a febre, né mano, na época do Deus, desculpa demais Ele lançava vídeo no YouTube, o vídeo bateu um milhão em poucas horas Foi uma parada estranha mesmo, ele lançou o Menor K com o Ticolé, mano E foi uma música que o pessoal já falou assim, ah, vai explodir Os comentários é só assim, vai explodir, vai explodir, vai explodir Vou tá deixando um trechinho aí Caravando? Menor K, Ticolé Menor K, fechadão, né pai? Que nós é MC, ninguém quer ouvido não, hein? Tamo junto Ei, ei, han, han Eu que eles nunca querem na lá Eu quero que a rádio quebrada Conhecido é na boca Amor do trocado de bala Que eu sou falcão na pista Também sou falcão no voo E quem tá andando comigo Sabe que o bagulho é É que os menores, eu não veneno Eu sou do trajeto de grande Pra acabar com as falhaçadas De xolexana É que ela fala da minha vida Que o crime me faz retina Essa é a vida Se eu te falar que as piranhas da favela Se eu tô pagando eu não me enxer Ó, 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 ó Te conheci na 19 Ai, 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 ai É uma deusa de beleza Ai, 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 ai Ai, ai, ai Aguardem, já era, esquece A voz do Merocard é uma voz marcante, né Bruno? Diferenciadaça, né? Na moral Todo mundo acha que ele é carioca Pelo sotaque, pelo judi Não é, né? Na moral E o moleque é bravo E uma música que eu queria mostrar pra vocês É a música do MC Azevedo, tá ligado? Sensacional Ele fez tipo uma jogada Com aquela música do John, tá ligado? Sensação, sensacional Então ele pegou algumas partes dessa música Pegou partes de outro Ficou muito foda Confere aí Então foi uma música que foi lançada lá no canal do Doug aqui de BH Um mano meu que tá explodido também nos videoclipes Foi um videoclipe muito top O link vai tá aqui na descrição, né moro? E por último, um cara que tinha desaparecido das redes sociais Era o Pozo, né? Muita gente também ficou preocupada com o Pozo Falou, ah, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí ele voltou hoje, mano Falou assim que tava sumido mesmo E ficou uns dois a três dias sumido aí E que agora ele vai postar várias coisas pra vocês Confere aí Fala, meu rapaziadinho Cês tá preocupadão com o monstro? O monstro tá bem, rapaziada Agora vai voltar os históricos um atrás do outro Pode ficar despreocupado, valeu? Como é que cê está? Bom feriado, né? É feriado hoje, né? Bom feriadão pra vocês aí Valeu, tropinha Que eles piquem Daqui a pouco partiu o praão Tomar um banho de mar Como é que é Bola do macaquinho Bola do macaquinho Bola do pacinho então Das antigo, facinho Quebra, 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 quebra Cancelei a praia Cancelei a praia Cheguei aqui no Aristide Bora tomar um banho de piscininha Bora Um banho de piscininha no Ari Fé, fé, fé Fé, fé, meus amigos Ó, sabia de praia nada Aqui como é que nós tá? Ari Piscininha Tiga Ó Vamos mandar vim as cervejinhas Vamos escutar um somzinho Vamos chaleirar o baseado E vamos ficar teguinho Papato Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever no canal Beleza Essa inscrição é importantíssima É nóis Valeu Tchau Tchau